Congresso Saicom PT 2020 Online Olá, eu sou a Vanessa e tenho estes anos. Esta é a Esperança, uma aranhiça da espécie Holocnimos Ploquem. Nós somos personagens de uma peça de teatro chamada Penhas de Imaginação, que fala a crianças de todas as idades e, muito importante, às suas famílias, sobre aranhas. Com a ajuda de um senhor aranholólogo... Aracnólogo. Isso. Usamos ciência para mostrar a toda a gente que não é preciso ter esse medo todo. É que das 824 espécies de aranhas conhecidas para Portugal, só duas é que são realmente perigosas. Então perguntam a vocês, oh Vanessa, porquê que as pessoas não têm esse medo todo? Boa pergunta. Esta reação tem origens complexas relacionadas com fenómenos genéticos, epigenéticos, comportamentais e também culturais. O Halloween, filmes de terror e os médias tendem a propagar uma imagem excessivamente negativa da perigosidade destes animais, ignorando os seus impactos na perceção deles. As aranhas são predadoras, essencialmente generalistas, endémicas de todos os continentes, exceto da Antártida. Podem viver até 6 mil metros de altitude, sobreviver dos 71 graus negativos aos 56 positivos, habitarem desertos ou até debaixo de água. São fundamentais algum funcionamento dos ecossistemas naturais e humanizados, à sustentação de redes tróficas, e estão entre as primeiras colonizadoras de numerosos habitats. As aranhas para viajar lá são teias, como se fossem balões que vão pelo ar. A peça de teatro, criada a partir das comunicações levadas à semifinal e final do FameLab 2019, faz parte de um projeto maior, chamado... Já devias ter idade para deixar de ter medo de aranhas. Consciência, humor e através da arte, queremos ajudar a converter o medo em curiosidade e respeito. Graças ao Sr. Oidopatólogo... Aracnólogo! Isso! Descobri o fabulástico mundo destes artrópodes e fiquei cheia de vontade de aprender mais, à distância de segurança, sobre a minha companheira de quarto. E não é que resultou também com as pessoas que nos estavam a ver? Avaliámos a percepção emocional de 31 adultos e 21 crianças face a aranhas, antes e depois de cada apresentação. Perguntámos se o seu sentimento era positivo, neutro ou negativo. Usámos uma nova para testar as diferenças entre os dois momentos de avaliação e tanto os adultos como os juvenis do humano tiveram uma mudança positiva significativa na percepção emocional que têm sobre aranhas. A pandemia impeliu a realização de atividades programadas, o que afetou-lhe também da amostra deste estudo. No entanto, e apesar das restrições, o projeto tem capacidade de continuar a desenvolver os seus conteúdos noutras plataformas de comunicação. Foi naquela noite de primavera que eu passei contigo e senti algo novo. E aí Tchau, galera.